Olá galera, estamos aqui encarando uma trilha na terça-feira, não estamos fazendo nada, vamos fazer trilha. Dentro de uma mata, ciliar, no fundo do bairro Progresso, vamos na cachoeira, já já a gente vai chegar lá, na cachoeira fazer umas gravações, umas divulgações das belezas naturais da região de Diamantina. Olha pessoal, estamos aqui gravando, essa trilha aqui no fundo do bairro Progresso, aqui nós vamos pelo leite do Corvo, um riozinho aqui, até chegar lá em cima na cabeceira, onde tem uma cachoeira, eu mais o Cássio aqui, estamos explorando aqui. Já já a gente vai passar para vocês aí, nessa cachoeira, a beleza natural da região de Diamantina. Não tem trilha, tem que ir pelo leite do rio, mas para frente o junto vai abrindo essas trilhas, estamos mapeando, estamos desbravando, junto com o projeto É nas trilhas, está rodando aí, mostrando as belezas naturais da região de Diamantina, Mato Grosso. Um pouco difícil o acesso, a gente vai encarar, vamos encarar, estamos aqui para isso. Uma mata, pode ver uma mata puxada, a gente tem que ir beirando um pouco ela, também, beirando o leite do rio. A beira do rio, mas legal que você explorar, né? A exploração faz parte do desafio do projeto em si. Não me engano também agora, mas vamos aí, já a gente vai explorar mais um pouco lá em cima. Então estamos nós aí na trilha, tem um cano de água aqui, a gente não veio por ele, a gente veio por aqui, olha. Estar ali a cachoeira, a gente vai botar ali, nós viemos por aqui, vamos para a lateral, saindo aqui. Mas vamos seguir o cano aqui, para ver o que vai dar. Vamos nessa. Estamos gravando sim, gravando, o cacho está ali, dando suporte. Aqui é uma bocaina, né? Tipo uma... Na beira da serrona aqui. Vamos, Gipa. Olha isso aí, olha. Vamos filmando o outro aí, olha. Filmar no outro aí. Essa troca de experiência. Isso aí, gente, uma trilha até legal aqui, olha. Vem, olha. Do morro mesmo, viu? É legal achar uma trilha aqui. Mapeando, né? Explorando com o outro desafio aí, pé nas trilhas. Então, a gente está buscando aí esses projetos aí de lazer. Muito interessante. Preservação ambiental também. Para nós ter essa consciência. Reflorestamento, né, gente? Esse projeto também traz a questão do reflorestamento. Nossa cidade está ali, olha. Sim, sim. Vamos sair ali na frente, ali, o Frei Manuel. O que o Cássio está dizendo é isso. Ah, isso é uma trilha. Estamos explorando, sendo explorado aqui. Legal, muito top. Valeu. O Cássio aí, auxiliando nós aqui, o homem da SEMA Mato Grosso aí. Estamos explorando essa região aqui também, com a ajuda. O canal Professor Cássio. O canal aí, né? Segue lá. Professor Cássio. Vamos achando aqui para a minha presa, olha. Vai ver se pode, olha. Estamos aqui, olha o tamanho do buqueirão. Olha aí, olha. O buqueirão, despendo o passo, olha. Espenhadeto. E o homem tentando tirar foto. Faz duas horas que ele está tentando tirar foto ali. É isso aí. O que foi aí, Giba? Tira foto. Agora vai. Não, 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 não. Isso que dá, olha. Molhou tudo, virou o maior zoco-zoco. Acho que eu vou deixar essa foto para o cara. Vamos tirar foto desse celular aqui, é melhor. Vamos seguir mais fácil. Vamos seguindo a trilha aqui, gente. Vamos lá. Vamos gravar o tempo. Hoje estou explorando aqui no fundo do bairro da ponte, no fundo do bairro Progresso também, essa cachoeira aqui. Chuveira, pode ser a cachoeira da sombra. Então, mostrando as belezas naturais da região de Diamantino. E aí, gostou? Uma colega arriba. Vamos lá. 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 Aqui no bairro processo. Bairro da Porta. Legal. aqui o de bola vai se ver aqui se liga a minha liga É show gente, beleza natural da região de Diamantino, a chueira é muito top aqui ó, no fundo do bairro progresso, estamos aqui, nosso amigo Cassio ali tá na setoria pra gente viu, no tempo de chuva aí a gente não vai arriscar também, não fica aqui porque ele já tá indo embora, entendeu? Então assim ó, tô aqui com o Diba de Boia na cachoeira, a gente saiu de lá porque é um protocolo de segurança, tá muito chovendo e muito liso né Diba, a cachoeira tá lá ó, aqui atrás e muita queda d'água, não é uma cachoeira normal, uma cachoeira que tem uma cachoeira mais uma queda d'água, conseguimos fazer algumas imagens, a gente não aconselha o pessoal subir aqui, porque tem que ter o mínimo de experiência pra andar aqui né Diba? Tem que ter o mínimo, tem que ter o primeiro lugar. Isso, a gente só veio porque tá fazendo trabalho de trilha e a gente foi mostrar pra ele lugar, mas já tá voltando já, vamos filmar um pouquinho da trilha pra vocês aí. Quer algum recado? Beleza gente, acompanhe lá o Desafio Pé nas trilhas, siga-nos lá no Instagram, Desafio Pé nas trilhas, e vamos conhecer a beleza natural da região que estamos aqui no... É isso aí É isso aí